Olá amigos do canal Questionem-se, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Gente, Elon Musk é um dos caras aí que tem sido o outro lado, vamos dizer, né? Enquanto os bilionários do mundo, os maiores, alguns dos maiores deles, essas famílias, os membros lá das famosas 13 famílias conduzem a humanidade para um lado e promovem todas essas agendas que nós temos é uma grande repulsa, né? E são os caras dessa tão teorizada nova ordem mundial, Elon Musk está na contramão, está do outro lado. Enquanto eles querem menos liberdade de expressão, Elon Musk está lutando por liberdade de expressão e tendo a sua plataforma, o X, o antigo Twitter. E nessa plataforma, Elon Musk tem muitas ideias, ele quer fazer ali um agregador de conteúdo, então ter foto, vídeo, texto, que é a questão principal, né? Textos. Grandes textos, porque agora está autorizado a escrever bastante caracteres, né? Ele também quer fazer ali da sua plataforma, tipo o Paypal, né? Porque foi ele que lançou o Paypal junto com o amigo, depois vendeu, assim que é o começo de uma da sua fortuna, né? E ele quer fazer também um sistema de pagamento através da rede X. A rede X, ela tem um potencial sim de se tornar a maior rede do mundo, lógico. Tem muito ainda pra crescer, mas o Elon Musk é um cara que tem uma visão diferente, né? Desse mundão que a gente conhece. Tanto é que as empresas que ele tá, que ele é dono, né? Que ele participa, sempre tem uma visão diferente, algo diferente, algo além do tempo, que podemos dizer. Bom, quando ele comprou o Twitter, o Twitter estava tomado pelo chamado Estado Profundo Americano. Políticos como Trump, adversários desses caras que estão tentando conduzir o mundo para essa nova ordem que eles desejam, totalmente controlando a todos, foram bloqueados. Se você falasse contra a narrativa oficial sobre qualquer tema, você era bloqueado. Então, vinha lá a imprensa com seus verificadores, e esses verificadores recebendo, muitos deles, dinheiro da Open Society Foundation, né? De Jorge Soros, né? Os verificadores e tudo. Aí falou, pronto. Se você falou ao contrário daquilo, acabou. Você tem que ser bloqueado, ser banido, shadow ban e etc. Isso com vários temas foi realizado. Bom, só que existe algo ali mais. Foi pego que tinha muitas pessoas que eram do próprio FBI, da CIA, inteligência, que estavam ali comandando essa parte dentro do Twitter, o antigo Twitter. Elon Musk hoje tem acesso, desde aquele tempo, né? A mensagens diretas, olha só. E aí começa a surgir algo que pode estremecer o mundo. Um plano para assassinar Donald Trump. Isso é impossível? Bom, obviamente que não, gente. Olha com quem ele está mexendo, né? John Kennedy, o que aconteceu com ele, está aí para contar a história, né? Quem analisa um pouco sabe alguns dos motivos que foram utilizados e acabou culminando na morte, no assassinato de John Kennedy. Eu sempre digo que se Trump vivesse naquele tempo, ele já tinha ido para a terra dos pés juntos. Essa é a verdade. Bom, vamos lá que eu quero mostrar alguma coisa na tela aqui para vocês. E eu tenho também um recado aqui muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Preste atenção aqui rapidinho. Hoje eu vivo o meu sonho. Posso viajar o mundo enquanto eu levo a verdade aqui para você no meu canal. E ainda ganho muito bem trabalhando cerca de duas horas por dia através da internet. Eu quero te mostrar algo. Para você ver que eu não sou o único que aproveitou essa oportunidade de ser muito bem remunerado pela internet. Dá uma olhada só na nossa aluna, a Ana Oliveira. A Ana fatorou 2 mil dólares em um único mês. E isso sem precisar falar inglês. Quer aprender também? No final desse vídeo eu vou te contar como. Bom, recado dado para vocês. Final do vídeo, então. Fica até o final. Elon Musk lançará DMs, as mensagens diretas do Deep State, do Estado Profundo, para evitar o assassinato de Trump? Bom, essa matéria você encontra já em jornais americanos, inclusive do próprio Alex Jones. E por que ele trouxe essa matéria aqui? Ele colocou aqui pelo seguinte. O próprio Alex Jones, ele entrevistou aqui um rapaz, né? Esse carequinha aqui, que é o Ivan Reiklin. E na entrevista, foi uma entrevista realmente forte. Falando sobre os aspectos de uma nova ordem. Falando sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, né? Que inclusive acontece no Brasil hoje. Então foi uma entrevista muito reveladora. Em um determinado momento, foi abordado a possibilidade de um plano para tirar a vida do então candidato, ex-presidente, né? Donald Trump. Isso é possível, gente? Ele corre risco? Sim. Corre um sério risco. Essa é a verdade. Teve até um grande jornal americano que fez uma matéria, eu sempre cito para vocês. Que eu nunca vi fazer em matéria com outro tipo de candidato. Mas o título da matéria era basicamente assim. O que vai acontecer se o candidato Trump, né? O que vai acontecer com a eleição se o candidato Trump for assassinado? Então tem até essa matéria com um título desse. Então você vê que parece que é algo para colocar até a ideia, né? Parece que é para incentivar até, né? Então isso deveria, por exemplo, uma matéria dessa nunca deveria ir para o ar. E se foi como foi, deveriam essas pessoas serem processadas, né? Por quê? Que tipo de matéria é essa? Ah, o que vai acontecer? Usando o nome da pessoa. Você pode fazer até algo, por exemplo, ó. Temos aí os candidatos. O que acontecer com um se acabar perdendo a vida, né? Então você vê que o mesmo padrão acontece nos Estados Unidos e aqui no Brasil de que com um lado você pode dizer qualquer coisa, né? A gente lembra que no Brasil, quando era Bolsonaro, na presidência, qualquer coisa que fizessem até jogar a bola com uma representação da cabeça dele era uma representação artística. Não, que isso. Hoje, se você fizer um texto e nem que... Não é a tua intenção, mas se ele for mal interpretado nas tuas palavras ali no Twitter, muito provavelmente, né? Contra o presidente aí, muito provavelmente você vai receber a visita da Polícia Federal que está assim. Estão mapeando e pegando qualquer fala que eles estão chamando. Não, discurso de ódio contra o presidente. Ó, está incentivando tal coisa. Então, para um lado, tudo está liberado. Para o outro, nada, né? Então nós vemos esses dois pesos e duas medidas, né? Então, o que pode acontecer? Elon Musk está em posse de muitas mensagens, trocas de mensagens comprometedoras envolvendo os agentes públicos. Como eu disse para vocês, tem gente do FBI, Departamento de Defesa, todo quanto é lugar. E essas mensagens, segundo aí o que estão dizendo, e lógico, precisamos dar a confirmação do Elon Musk e se ele divulgar, né? Pode ter ali o detalhamento ou a ideia, alguma coisa que fale sobre um plano para tirar a vida de Donald Trump. E o Elon Musk divulgando essas coisas, o Elon Musk, gente, vai ter um papel crucial, já está tendo, na eleição desse ano. É por isso que ele está enfrentando já tantos problemas com a justiça americana e na União Europeia, porque os agentes do Estado Profundo estão mobilizando isso para o quê? Fazer ele perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, tentando minar ele. Por quê? Porque ele está se opondo ao que está acontecendo. E ele vai chegar um momento certo que ele vai declarar voto publicamente ao Trump e vai dar ainda mais força. Ele, por enquanto, o que tem feito no Twitter? No Twitter não, né? Na Rede X agora. Ele tem colocado lá as cagadas que o Biden faz e o plano macabro do Biden, que é o que eu fiz no vídeo anterior. que é trazer quanto mais imigrantes ilegais para dentro dos Estados Unidos, legalizá-los para tornar o quê? Os Estados Unidos é uma outra nação, um outro povo totalmente diferente de um partido único, que vão votar só nele por gratidão, né? Votar nos democratas por causa do quê? Da legalização. Trouxe para dentro e legalizou. Inclusive estão lançando um programa agora de dar mil dólares para cada família e etc. Tudo para o quê? Venham para o nosso lado, né? Vamos ser aqui o país do partido único. É para onde os Estados Unidos da América, outrora conhecido como o país da liberdade, está caminhando, né? Hoje começou a ser uma questão relativa. Depende do lado que você está, para você ter liberdade. Essa é a verdade. Então, Elon Musk pode evitar que qualquer coisa venha a acontecer com o Donald Trump em revelando os conteúdos que estão ali dentro. E aí vem nomes, né? Viram nomes, etc. Porque as mensagens estão lá. Deve ter coisa assim, olha, como diria a minha avó, né? Do arco da velha. Essa é a realidade. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que é importante. Curta, comente, compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, verifica a tua inscrição, porque aqui nós estamos no Shadowban e na desmonetização. E os inscritos estão sendo removidos, né? Infelizmente isso acontece. E está indo lá, todo dia. Remoção, remoção, remoção. Então, não se assuste e vê aí. Está diminuindo. Isso é normal, né? É normal no mundo que hoje nós vivemos. Onde o mundo jaz no maligno. Se eu estivesse aqui, iludindo vocês, contando mentiras para o outro lado, levando para o lado errado. Você pode ter certeza que esse canal estaria voando. Voando, ó. Voos altos. Mas, infelizmente, o mundo que vivemos não é assim. Então, eu preciso ainda mais de vocês que verifiquem aí se está inscrito. Continue compartilhando, gente. Porque no Shadowban a gente não consegue chegar fora da bolha, né? Vamos dizer assim. Então, como que a gente sai da bolha? E você distribuindo os vídeos. Então, nos ajude nessa empreitada aí. Agora veja aqui o recado que eu tenho para você, que eu prometi no início do vídeo. Bom, no começo desse vídeo, eu te falei sobre a nossa aluna Ana. Que fez mais de 2 mil dólares em um mês. E você sabe que o dólar está valendo quase que 5 vezes mais que o real. A única diferença da Ana para você é que ela começou. O mercado digital está aí para todos. Chega de apenas observar os outros tendo resultado. Eu me cansei disso. Comecei e hoje eu tenho os resultados. E agora é a sua vez. Se você quer aprender como ganhar em dólar, mesmo estando no Brasil. O meu amigo Thiago vai deixar um treinamento gratuito aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Que é focado em ganhar dinheiro em dólar. Se você quiser, aproveite essa oportunidade de fazer o ano de 2024 em um verdadeiro ano novo para você. Recado dado, né gente? Então depende de você mudar aí o seu ano, mudar a vida. Primeiro link na descrição. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.